A Bandeira Azul da Europa foi hasteada no dia 13 nas praias da Califórnia e Ouro. A Praia do Meco recebe a visita dos técnicos da Associação Bandeira Azul da Europa na segunda-feira, dia 17. A atribuição deste símbolo vem reconhecer uma vez mais a qualidade ambiental, equipamentos, informação e serviços que estas praias oferecem, bem como as atividades de sensibilização que dão a conhecer a flora, a fauna e o património do concelho e que sensibilizam o público para a sua preservação. Na Praia do Ouro foi ainda hasteado pelo oitavo ano consecutivo o Galardão, praia acessível por disponibilizar equipamentos, acessos e condições de segurança para pessoas com mobilidade reduzida. Com mais de um século de tradição, a Praia de Sesimbra continua a atrair milhares de banhistas todos os anos. A tranquilidade das suas águas tornou-a conhecida por Praia das Crianças, facto que ainda hoje pode ser comprovado, não só pelas milhares de crianças de inúmeros infantários, mas também pelas que vêm acompanhadas das suas famílias ao longo de todo o verão. Obrigado. Obrigado.